O Rio Fora o Empreendedor, hoje estamos aqui para explorar um tema crucial e altamente relevante, liderança feminina e o seu desafio de gestão com inovação. Esse evento representa um marco importante em nossa jornada em direção a uma sociedade mais inclusiva e igualitária. Estamos reunidos para destacar as histórias inspiradoras das mulheres que lideram inovações em diversos setores, enfrentando desafios únicos ao longo do caminho. São essas aqui presentes ao meu lado e vou deixar que vocês se apresentem a todos eles. Durante os próximos minutos, teremos a oportunidade de ouvir as palestrantes e suas perspectivas sobre como as mulheres estão superando desafios, liderando com inovação e assim moldando o futuro de nossas organizações e sociedade. Portanto, convido todos vocês a se envolverem ativamente nas discussões, fazendo perguntas no final. Não tenho dúvida que juntas podemos construir um ambiente de aprendizado e inspiração que fortaleça não apenas a liderança feminina, mas também a inovação em nossas organizações e comunidades. Sem mais delongas, vamos começar, já que esta conversa é relevante, eu inicio formulando uma pergunta. Eu me apresento a vocês, para quem não me conhece, eu sou a moderadora Michele Novaes. Presidente do Conselho da Mulher da Associação Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Vamos lá, Cíntia. A gente já vai começar com as provocações. Então, vamos lá. A primeira pergunta vai para a Cíntia Fajardo, que foi da Globo e geriu por muitos anos uma das maiores indústrias masculinas, a tão famosa Playboy. Você trabalhou por muitos anos em uma indústria tradicionalmente masculina, onde a objetificação da figura feminina era predominante. Como tem sido a transformação dos valores nessa indústria para se adaptar aos dias de hoje, onde a igualdade de gênero e o respeito são valores cada vez mais importantes? Obrigada, Michele. Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Só para contextualizar, eu trabalhei 11 anos na Playboy do Brasil. A Playboy do Brasil era uma joy venture da Globo, com uma empresa argentina, para distribuição de canais adultos no mercado de TV por assinatura. Nos últimos três anos, eu estava na posição de diretoria geral. E eu saí recentemente porque a Globo decidiu sair do business e vender a parte dela na sociedade. Mas, com tantos anos trabalhando nessa indústria, que é uma indústria que tem um histórico bastante machista, mas eu acho que nos últimos anos a Playboy do Brasil avançou bastante. E no período que eu estive lá, à frente da empresa, as produções adultas, elas tiveram um olhar mais cuidadoso com a mulher, principalmente com as atrizes, com a equipe toda, começando por não aceitar mais a objetificação da mulher nos filmes, no conteúdo. E eu acho que a gente não consegue, infelizmente, controlar a indústria toda, mas a gente consegue controlar o nosso pedaço da nossa cadeia de produção, que foi o que a gente começou a fazer. Como eu falei, tendo um olhar mais atento e mais cuidadoso para o conteúdo, para a equipe, principalmente para as atrizes. E um ponto também interessante é que, assim, levando em consideração as preferências do público de conteúdo adulto no Brasil e as tendências do segmento que passam por ter essa temática cada vez mais sendo comentada, sendo falada, e as mulheres se empoderando mais, a empresa procurou disponibilizar conteúdos mais éticos e num ambiente, numa plataforma mais segura. E a outra coisa que eu acho que é importante, assim, na hora que eu assumi a empresa, poder levar o meu olhar feminino para esse mercado, para essa indústria tão antiga e tão masculina, eu acho que fez muita diferença. E eu procurei trabalhar para atender uma demanda de mercado que a gente identificou. Com inúmeros estudos, inúmeras pesquisas, a gente percebeu que tem muitas mulheres que gostam desse gênero de conteúdo, então, por que não trabalhar para atender essa demanda de mercado, mas para atender de forma, com respeito e com ética, como eu falei. Agora, falando sobre os desafios, um dos desafios que eu encontrei, assim, no início, foi encontrar produtoras para a gente licenciar os filmes que produzissem conteúdos com histórias mais incríveis, com diversidade, com respeito, histórias mais modernas, que fugissem dos clichês da indústria. Então, como a gente não conseguiu encontrar muita produtora que produzisse esse tipo de conteúdo, a solução que a gente encontrou foi criar o nosso próprio selo de produção para que a gente pudesse, então, passar a produzir os conteúdos da forma como a gente acreditava que tinha que ser. Então, assim, para fechar, eu acho que o que eu busquei fazer foi quebrar o paradigma de trabalhar numa indústria tão antiga e tão masculina até pouco tempo atrás. Eu acredito muito que nós, mulheres, podemos estar à frente de qualquer tema, inclusive esse, desde que a gente trabalhe com profissionalismo e com respeito. Obrigada, Cintia. Também te digo que eu não te trouxe aqui à toa, para provocar todo mundo aqui, saber que tem uma mulher que liderou a Playboy por tantos anos, porque todas aqui executivas, todas no mercado, e que é um mercado que para a gente mulher é bem, de vez em quando, bem complicado, mas eu acredito que o seu você liderou muito bem, está aqui meus parabéns para você. A segunda pergunta agora eu vou fazer para a Rafaela, da Cirela, deixo que você se apresente. Em um setor como o mundo imobiliário, que historicamente não está associado à objetificação da mulher, mas ainda enfrenta desafios relacionados ao machismo, como você vê a evolução dos valores e práticas para torná-lo mais inclusivo e igualitário? Você poderia compartilhar exemplos de como a liderança feminina está contribuindo para essa mudança e superando os desafios de um ambiente tradicionalmente masculino? Bom dia a todos, todas. Queria primeiro agradecer a Michele, agradecer o presidente da Casa Josia, na pessoa da Marta, que está aqui representando também a casa. Estou super feliz de estar aqui nesse painel, um painel de mulheres na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Acho que é importante a gente destacar a representatividade. Fico feliz de ver a sala encheu. Então, obrigada por essa oportunidade. Bom, eu sou a Rafaela, trabalho na Cirela, que é uma empresa de São Paulo, mas que tem uma forte atuação no Rio de Janeiro. Desde 2006, quando a empresa fez seu IPO, abriu capital, fez parte da estrutura para que a empresa pudesse fazer essa abertura de capital, uma joint venture com uma empresa super carioca, que era a RJZ Cirela, do nosso saudoso Rogério. Então, eu entrei na empresa no Rio de Janeiro, durante muitos anos fui gestora aqui na capital e tem sete anos que eu tive a oportunidade de assumir a diretoria estatutária do grupo, então trabalho em São Paulo. Mas, como eu gosto de brincar, eu trabalho em São Paulo, mas eu não deixei de morar no Rio de Janeiro, porque a gente, como carioca apaixonada, vou sempre seguir aqui lutando pela nossa cidade, pelo nosso estado e ajudando a fomentar um ambiente corporativo que ajude o Rio de Janeiro a voltar a ser o que ele pode ser, onde ele merece estar. Com relação ao tema de diversidade na indústria da construção civil, que é uma indústria que é conhecida por ser uma grande porta de entrada no mercado de trabalho. Então, isso é super importante, que essa grande porta de entrada para o mercado de trabalho formal, ela seja uma porta que esteja aberta para as mulheres também. E é muito difícil, o ambiente é um ambiente difícil, o tipo de trabalho é um trabalho que é difícil, para que as mulheres possam começar como encarregadas de obra, mas a gente acredita que existem, sim, espaços para isso. A empresa, a Cirela é uma empresa que tem uma cultura que é muito inspirada na cultura do seu fundador, o Cirelli Horn, que tem uma forte preocupação com a ética, com a responsabilidade empresarial, então a gente não podia se acovardar e não olhar para essa agenda. E essa agenda, como eu falei, ela passa desde da nossa base, dos operadores, da nossa operação, que a gente precisava trazer mais diversidade, especialmente para os canteiros de obra. No escritório não era um desafio para a gente, mas os canteiros de obra, sim, um grande desafio. Mas também não deixar de olhar para o caminho de crescimento e desenvolvimento para que a gente pudesse ter uma liderança também mais diversa. Hoje eu tenho um grande orgulho, através de uma decisão consciente, de investir na estratégia de aumentar a diversidade da companhia, através de um programa que a gente batizou de plural, que a gente, de fato, quer ser essa empresa plural. Então, a gente fez censo de diversidade em todas as linhas, tanto na operação, quanto nos cargos de liderança. Com essa informação, com esses dados, a gente buscou criar uma série de conversas para que a gente pudesse ouvir o nosso público interno e entender o que a gente podia atuar, porque às vezes a gente, até a Cátia estava comentando aqui na nossa conversa anterior, às vezes a gente acha que sabe, que conhece uma realidade, mas a gente não conhece. Então, eu sou uma mulher branca que tive a oportunidade de estudar em escola particular, então eu não posso dizer que eu conheço todas as necessidades que as mulheres da minha empresa apresentam para que elas pudessem se desenvolver, porque eu tenho consciência que eu venho de um lugar extremamente privilegiado. Então, foi superimportante. A gente criou grupos de afinidade, deu oportunidade para que esses grupos pudessem fazer propostas do que eles achavam que era importante. Então, temos o grupo de afinidade de gênero, o grupo de afinidade racial, o grupo de afinidade de pessoas com deficiência. Mas, recentemente, a gente foi provocado que a gente tinha que criar um grupo de afinidade para discutir etarismo, que é um problema que está acontecendo nas empresas. A gente vê que as empresas estão ficando cada vez mais jovens. E isso, com certeza, é algo que traz uma preocupação para quem já não está mais tão jovem, para quem já está deixando de fazer parte dessa faixa etária dentro das empresas e ainda não... A tecnologia permite que as pessoas vivam mais. Então, as pessoas não querem se aposentar, elas querem continuar ativas, querem continuar contribuindo com a sociedade. Então, esses grupos nos ajudaram muito, com muitas provocações, coisas que a gente não tinha respostas, mas também com ideias. E de lá surgiram vários projetos interessantes. A gente teve um projeto que, para mim, foi um projeto que eu achei que foi muito bem estruturado, porque ele trouxe resultados concretos, que a gente chama de Minas de Ouro. A gente percebeu que tinha algumas áreas na empresa que eram mais difíceis para as mulheres poderem crescer e ocupar cargos de liderança. Então, um deles era a área comercial, a área de vendas. E a gente achou curioso, porque os dados de performance mostravam que as mulheres, elas estavam sempre no ranking de melhores vendedoras. Mas a gente não via, nos cargos de gerência, esse público representado. E aí a gente foi entender por que, fizemos com várias rodas de conversa, e a gente criou um programa de desenvolvimento e monitoria para essas mulheres que queriam. Porque também, uma coisa que a gente precisa respeitar é que está tudo bem se a mulher também não quer ocupar esse lugar. Não, eu gosto de ser vendedora, eu quero continuar. É isso que eu gosto de fazer, de estar atendendo, estar no front, eu não quero ficar na gestão. Mas algumas tinham desejo. Então, a gente investiu. E hoje a gente tem várias mulheres desse projeto de Minas de Ouro, que conseguiram não só fazer todo o programa de formação, conseguiram passar nas entrevistas, porque não tinha cargo garantido. Elas conseguiram passar nas entrevistas para as posições que foram abertas de liderança. E estão super bem ranqueadas e avaliadas, e estão trazendo resultado concreto para a companhia. Então, para mim, foi um projeto que eu gosto de dar como exemplo, porque não foi uma coisa assim, não, vamos pegar na janela e, obrigatoriamente, a gente tem que ter X pessoas que sejam mulheres na liderança. Não. Existe uma área que tem mulheres com potencial e que não estão conseguindo passar esse teto de vidro? Sim, então vamos olhar ali de forma objetiva quem tem potencial, quem quer, quem tem o desejo, e vamos dar investimento e espaço para que essas pessoas possam crescer. Outro projeto, já no campo de operação, que me dá muito orgulho, é o Construtora de Sonhos, que é, como eu falei logo no início, a porta de entrada para o emprego na construção civil através da operação de campo. E a gente conseguiu juntar isso com um outro problema da nossa sociedade, que são as mulheres que, por algum motivo, acabavam ficando extremamente dependentes dos seus parceiros e, por isso, sofriam violência doméstica. Os números de mulheres que vivem em situação de abuso, não só físico, mas também psicológico, por conta dessa dependência financeira no Brasil, são expressivos. Então, a gente buscou fazer parceria com ONGs que apoiavam essas mulheres e a gente ofereceu não só apoio psicológico, de autoestima e de formação como ser humano, mas também uma capacitação profissional. E aí o desafio era, olha, essas mulheres que já têm esse histórico, a gente vai colocá-las em um ambiente que ainda é bastante hostil. A gente precisa preparar esse ambiente para receber essas mulheres, mas também a gente buscou ter uma estratégia. A gente formou elas em eletricistas, porque elas já entravam dentro do ambiente de obra numa posição que é uma posição um pouco mais respeitada, está numa hierarquia um pouco maior dentro do ambiente de obra. Então, a gente já dava um espaço, vamos dizer assim, um espaço privilegiado para que essas mulheres pudessem recomeçar. E também gosto de citar esse projeto, porque a gente ajudou essas mulheres, talvez, a gente dê uma oportunidade, mas elas ajudaram muito mais a empresa, porque elas são as melhores avaliadas. Então, assim, porque a dedicação e a gratidão, eu brinco que às vezes você vê algumas pessoas que elas dão certo, porque elas não têm outra oportunidade, elas têm que dar certo. A única opção que elas têm é dar certo. Então, a dedicação é incrível. Então, acho que o que a gente precisa fazer em mercados onde existe ainda um desafio grande de diversidade, é olhar para o tema de diversidade como uma grande oportunidade de negócios. Essa questão de sustentabilidade e a diversidade, inclusão e equidade que estão dentro do guarda-chuva, das estratégias ISG, precisa ser good business, precisa ser bom para os negócios, porque senão não é sustentável. Se for uma coisa, um projeto isolado que você vai fazer para cumprir tabela ou para preencher formulário para dizer que você tem, é bom, é melhor do que não fazer nada. Mas olhar oportunidades e investir, onde você, de fato, vai conseguir desenvolver pessoas que vão ter um caminho longevo nessa oportunidade que você está abrindo para elas, eu acredito que é o caminho que vai, no final, no longo prazo, dar mais frutos. Então, tenho muito orgulho de compartilhar um pouquinho da história do que a gente tem feito. A jornada é grande, a gente tem esses projetos que tiveram sucesso, mas o desafio ainda é enorme, a gente reconhece, mas é um passo de cada vez. Obrigada, Rafa. Alô? Obrigada, Rafa. Acho que pode passar para a Cátia, que é a próxima pergunta. Mas, antes de te fazer essa pergunta, queria deixar aqui um pensamento, não só meu, mas também em um outro evento que a gente teve, que a Regina Cazé falou, uma das pessoas que estavam lá, e ela disse assim, o ESG hoje é para ganhar dinheiro. Então, não precisa nem cumprir essa tabela, não. Faz bonito que você também ganha dinheiro no ESG. Então, acho que todo mundo não tem só que preencher aqueles formulários e cumprir tabelas, grandes empresas, porque dá para você ganhar dinheiro no ESG. Então, a gente volta, a gente está muito voltada para essa questão mesmo. Kátia, você se apresenta, em um setor altamente técnico, e muitas vezes dominado por homens, como o setor de gás, como você vê a evolução dos valores e da cultura para promover uma maior diversidade de gênero e inclusão? Quais são as práticas ou iniciativas que você considera mais eficazes na promoção da igualdade e de oportunidade para as mulheres nesse ambiente? Bom, obrigada aí pela pergunta. Acho que o microfone dela está desligado, não? Agora foi, né? Deixa eu ver se... Alô? Foi agora? Vamos trocando. Vamos trocando. Agora foi? Foi. É que eu não estou tendo retorno aqui. Bom, gente, primeiro prazer a todos aí. Eu sou a Kátia, sou diretora-presidente da Natus, que é a distribuidora de gás do estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui a concessão do Rio de Janeiro, tem uma parte de São Paulo, tem também geração de fotovoltaica em Minas, também no Piauí. É uma empresa de geração de energia, e de energia como um todo. Hoje, a empresa tem mais de 160 anos, se a gente for considerar, segue. Eu sou a primeira diretora-presidente dessa empresa, depois de 160 anos, que conseguiu chegar uma mulher ao poder. Estou há cinco anos, vamos dizer, 155. A Fernanda vai saber melhor as datas de passagem. Então, realmente, é um mercado que é, na sua maioria, masculino. Mas, também, a gente tem que entender como foi a sociedade nesses 160 anos. A gente não pode, simplesmente, culpar a empresa por ela não ter mulheres nessas posições. A sociedade, eu estava até comentando antes aqui, que eu, quando decidi fazer engenharia, todo mundo perguntou, mas, engenharia, você, mulher, sério que você quer isso para a sua vida? Então, eu sempre falava, nossa, eu adoro física, adoro matemática, é o que eu gosto. E as pessoas ficavam um pouco em dúvida. Eu não sentia o apoio da sociedade, não tinha uma mãe aplaudindo, oba, minha filha vai ser... Não, era algo assim, poxa, mas vai ser tão difícil a tua vida, você quer mesmo? Falei, quero, vou fazer engenharia e tal. E fui para isso, isso já quase para fazer vestibular. Eu tinha 16 anos, na época, que eu fiz vestibular. E foi uma decisão que minha mãe disse assim, vai se arrepender no meio do caminho, mas o que eu posso fazer? Vai seguir. E o que a gente vê, que as meninas ainda têm uma certa dificuldade de escolherem carreiras que são consideradas masculinas, porque a sociedade ainda entende isso como masculino. E aí eu dou um exemplo. Quando a gente entra em uma loja de brinquedos, vamos lá, eu tenho que dar um brinquedo para uma menina, aí a menina te leva para um lado rosa, cheio de bonecas. Aí eu tenho que dar um brinquedo para um menino, ele te leva para o Lego, montagem, reavel, aviões de montagem, coisas que desenvolvem inteligência, desenvolvem a capacidade técnica. E a gente dá para uma menina para quê? Para ela desenvolver o lado sentimental, o lado maternal, o lado familiar, o cuidado. Então, nós somos socialmente tratadas na nossa essência, no nosso início, de forma diferente. E vamos para o segundo lado. Quando a menina começa a ser muito agitada, uma menina arteira, como dizem, essa menina é um problema. Quando o menino é arteiro, é um líder, o líder nato é um menino muito bom, esse vai dar certo na vida. Então, a gente trata como sociedade, e aí uns mais do que outros, e algumas regiões do país mais do que outros, tem uma mãe gaúcha, então, mais ainda, que era mais ainda socialmente, eu senti essa diferença, a gente produz esse resultado, que no final, não, nas empresas. Então, a gente quer mulheres empreendedoras, a gente quer pessoas que sejam líderes, mas como é que a gente trata os nossos filhos? Como é que a sociedade está preparando a nova geração? Eu digo que bem melhor, bem melhor, porque eu vejo, eu tenho filhos de três etapas diferentes, tudo menino, não botei menina no mundo, não me deram essa oportunidade de dar uma mudança na social, mas, assim, eu estou indo pelo meu lado masculino. Eu tenho um menino de 23 anos, um de 17 e um de 10. Então, quer dizer, tem as três faixas que eu vejo comportamento. Já do 23 para o de 10, eu já vejo comportamento social diferente, a sociedade evoluiu muito. Mas o meu filho de 23, ele já não aceita muitas coisas do machismo, nem brincadeira. Então, certas brincadeiras, ele já não aceita como algo que... Não, o que é isso? Isso é machista, esse comentário. Às vezes, meu marido vai implicar comigo, fala alguma coisa, ele fala, pai, isso é inadmissível, ele não aceita, aí meu marido fica quieto. Então, são situações que a sociedade vem mudando e a gente precisa fazer esse foco. Depois, na empresa, o que nós temos que ver? Hoje, o comitê de direção da SEG é 70% feminino. Por quê? Porque eu forcei? Não. Porque é você encontrar a competência feminina em cada um dos postos. É você conseguir reconhecer essa competência feminina. e as pessoas tendem a não reconhecer. Por quê? A mulher já tem um crivo de dizer ah, eu não sou tão competente, eu acho que eu não vou conseguir. Existem... Porque a sociedade te coloca isso, a forma de você criar é essa. Então, as pessoas acham que vão ter dificuldades. E, quando vai escolher, ah, você fala demais. A mulher fala demais. Não, é complicado. Ela não é focada. Ela, muito emocional, ela chora. Ela chora. Não, a gente chora. Eu choro. Gente, se eu tiver uma notícia ruim, eu choro. Eu choro de raiva, eu choro de felicidade. Choro quando eu estou com uma coisa legal para contar para alguém. Eu estou chorando. Assim, emocionada. Por quê? É meio amado. Eu não tenho que virar um homem ou ser criado como foi criado o meu irmão para que eu possa subir nas posições. Então, a gente tem que começar a reconhecer os comportamentos femininos que tem lado bom e lado ruim. que pode ser bom como qualquer um. Não existe na sociedade ninguém perfeito. Para cá, nós estamos para aprender e a gente se aperfeiçoar. Então, existem defeitos femininos? Existem. Existem defeitos masculinos? Existem. E dependendo de cada um, os defeitos são bons. Porque as qualidades... Eu falo, eu não quero ninguém na minha equipe igual a mim. Porque senão, eu não cresço. Eu preciso de pessoas diferentes. A diversidade, ela me ajuda. E mesmo a mulher que está do meu lado, ela vai ser diferente. E eu digo, eu como mulher, é mais difícil eu lidar com as mulheres do que com os homens. Porque a mulher, ela seduz o homem. A mulher, ela não seduz a mulher. Então, quando a mulher, ela tem forma, então, ela não faz. A mulher já sabe, está me seduzindo, já está querendo jogar isso, já te entendo, já te conheço, já estou te pegando lá. O homem não. Então, eu trabalhar com o homem, eu consigo o que eu quero. Muito mais fácil do que eu consigo. E isso, meus filhos, eles conseguem comigo muito mais do que eles conseguem com o marido. E assim é a filha, consegue com o pai do que é. Porque é o jogo do diferente. Existe esse ponto que não entra na relação. Então, é mais difícil. mas também me faz crescer mais. Porque a dificuldade, ela te faz crescer, que te faz pensar diferente, que te faz atuar de forma diferente. Então, eu procuro sempre mulheres diferentes, homens diferentes, pessoas diferentes. E para mim, não importa o sexo. Sendo feminino, masculino, todos estão ali para agregar. E a gente tem que tentar fazer essa mudança. E qual é, para mim, a dificuldade maior? É a gente atrair as mulheres para esse mercado complexo que a gente hoje vive. Um mercado mais, mais duro. É um mercado mais, e fazer dele, o que a gente fala. Eu gosto muito da equipe que eu trabalho, porque a nossa equipe é leve. A gente tem vários problemas, mas a gente leva com leveza. A gente ri. E às vezes as pessoas falam, você não está sendo séria com isso. Não, estou sendo sério. Só que não preciso ser séria, estar emburrada. Eu posso ser séria, rindo com leveza, brincando com um, brincando com o outro, e chegando a conclusões que vão ser iguais, às vezes, ou diferentes do que o homem, mas, com certeza, num ambiente não tóxico. Um ambiente que eu acho que é o mais importante, que é o ambiente vivo. E a gente tem que atrair as pessoas, as meninas, para se interessar pelo nosso, pela... Ser o que ela quiser ser. Se ela quiser ser engenheira, ninguém questionar, poxa, mas a sua vida vai ser dura. Então, essa é, eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem, mas a gente tem conseguido. Obrigada, Cátia. O meu funcionou. Obrigada. Viviane, agora é com você. Já chegou. E na indústria da aviação, como anda a pauta de diversidade de gênero? Gostaria que você se apresentasse também. Bom, prazer. Obrigada pelo convite, Michele. Obrigada por interceder, Mariana. Agradecer a Cris também. E, como a Rafa falou, ter um painel exclusivamente feminino falando sobre um assunto que nos é tão caro, é realmente parabenizar a CRJ por essa... por esse momento. a indústria da aviação civil como um todo é uma indústria extremamente masculinizada. Ela só não é masculina se a gente pegar números de comissário de bordo, que aí realmente existe algo mais equilibrado. E, pra falar um pouquinho da pauta, como é que está a pauta dentro da indústria, eu acho interessante a gente saber um pouquinho antes de números dessa indústria. Eu anotei porque eu sou horrorosa com o número, tá, gente? Então, assim, se a gente vai para o número de mulheres que são pilotas, esse número é 5,1%. Controladoras de tráfego aéreo, 26%. Despachantes de voo, 18%. E aí, as engenheiras aeroespaciais, menos de 9%. Se a gente for para cargos de liderança, isso aí é uma pesquisa que foi feita no ano passado pela IATA Economics, eles fizeram uma pesquisa só de cargos de alta liderança dentro das companhias aéreas. CEOs são 6%, CFO, 13%, diretoria de operações, 6%, diretoria comercial, 13%, diretoria de tecnologia da informação, 12%. E aí, é interessante, quando a gente vai para RH, 40%, que é uma profissão historicamente e classicamente ocupada por mulheres. E aí, talvez um pouco relacionado com todas essas características que você colocou do feminino no RH, que é a área de pessoas, hoje conhecido como a área de pessoas das empresas. E a indústria, hoje, ela vem se posicionando desde 2019, a maior associação, que é a IATA, ela convidou a indústria para reflexão com relação a essa pauta de diversidade, fazendo um convite que propunha IATA 25 por 2025, que é 25 para 2025. Então, as companhias de toda a indústria, não só companhias aéreas, trazendo um incremento de 25% de mulheres em cargo de liderança ou cargos técnicos. O que eu acho, o que é a beleza, na minha opinião, desse programa? Tem mais de 100 signatários nesse programa, aqui no Brasil, a própria Agência Nacional de Aviação Civil é signatária, a Associação Brasileira dos Aeroportos Concedidos também é signatária, a ABA, que é das companhias aéreas, a AB Exatas, que é das companhias de Exatas, de Ground Handler, elas são signatárias. E o que eu acho bem interessante nesse programa é que, primeiro, ele é voluntário, segundo, ele não mede o grau de maturidade no tema de diversidade, equidade e inclusão das empresas, cada empresa propõe as suas próprias metas e se compromete com esse incremento de 25% de qualquer uma dessas metas até 2025. E como é que isso é organizado? Eles estabeleceram cinco pilares que, para um projeto como esse, fazem total sentido a sua estratégia. Então, onde a empresa quer chegar e aí traçar o seu business case para isso, a governança que ela vai estabelecer, porque, mais uma vez, quando a gente fala desses projetos, estruturá-los, você ter métricas claras, entender aonde você está previamente, fazer o seu planejamento de crescimento, isso tudo é super importante. Então, a governança também é muito importante nesse sentido, quem vai ser o líder, como vai ser a coordenação do projeto, porque isso dentro da empresa, porque a IATA, por sua vez, os signatários, eles trimestralmente têm reuniões de compartilhamento de informações, de dados, dessa metodologia, da metodologia utilizada, porque, como é livre, isso fica muito a cargo da empresa, essas reuniões de acompanhamento entre os signatários é muito importante para ter troca e até mesmo uma mudança de rumo no meio do caminho. O outro pilar que eles sugerem é a própria bandeira que a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, é a empresa ter isso como um brand, ter isso como uma bandeira e aí, um pouco do que você falou sobre o ESG, o ESG da dinheiro, eu acho que a gente tem, muitas vezes, como sociedade, vergonha de tratar determinadas coisas financeiramente, não tem problema nenhum dar dinheiro, dar dinheiro e a gente sabe que dar dinheiro, eu acho que o maior exemplo, hoje em dia, dessa pauta ESG mundialmente, ela dá dinheiro, tanto que hoje, até a própria B3, ela traz, na sua perspectiva de listagem de companhias, uma série, aí é o formulário, a gente, lá, das companhias terem suas metas ali medidas para serem empresas listadas, fazer negócio sustentável hoje, fazer negócio diverso, já está mais que dado, isso dá dinheiro, acho que a gente, como sociedade, já compra diferente, já faz negócios em formatos diferentes, então, isso não, eu não vejo vergonha alguma, eu acho que a gente tem mais é que aproveitar que isso é um impulso de crescimento para as empresas e, obviamente, consequentemente, para a sociedade. E, mais importante também, os próximos dois pilares desse projeto, é, o, 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 a própria cultura, essa, a cultura, desculpa, dois, mais dois, a cultura, você ter esse ambiente de cultura, que foi muito o que a Rafa falou, como é que você lançar um projeto, um programa dentro da sua companhia se você não prepara o ambiente para receber essas mulheres, para receber essas mulheres que vêm de uma situação diferenciada. Não adianta você colocar num canteiro de obra, de repente, que é um ambiente tão tóxico e nocivo como ela tinha dentro de casa. Você tem que mudar isso, você tem que mostrar aquelas pessoas que elas fazem parte, que elas são parte do time, que elas vão agregar. Então, isso é bem importante. E, obviamente, políticas e processos. Parte desse movimento e de movimentos de diversidade, equidade e inclusão, muitas vezes, a gente não consegue fazê-los de forma orgânica. Se a gente ficar esperando a coisa acontecer, não vai acontecer. E aí, a importância desses programas, a importância de um programa como o programa da B3, por exemplo, que torna quase que obrigatório as companhias implementarem isso. Por quê? Essas ações afirmativas, elas têm um valor muito grande. Concordo com, como você colocou, Rafael, que as pessoas também têm que ter, fazer valer aquilo ali. mas não também desmerecer o valor da cota, que a gente chama, na amplitude da sua definição, para que esses locais e esses lugares sejam ocupados também. Então, parece antagônico, porque a gente gosta muito de falar meritocracia, etc., mas a importância também da gente dar oportunidade, da gente oferecer, e falar, olha, agora que essa cota nesse conselho de administração é de uma mulher. Ah, a cota no Supremo é de uma mulher. A cota na segunda instância dos TJs tem que fazer aí um equilíbrio para termos mais mulheres. Então, eu acho que a IATA está muito envolvida, voltando à minha indústria, eu acho que eu nem me apresentei quando eu comecei, comecei a falar, tão empolgada, daqui a pouco eu me apresento. A IATA está realmente imbuída desse propósito de transformar essa indústria tão masculina numa indústria um pouco mais inclusiva e mais diversa. E em pequenas metas. Você vê, veja bem, uma meta de 25%. É pequena, mas é muito grande. de pouco a pouco aumentando a participação feminina. Agora a minha apresentação no final. Eu sou Viviane Magalhães, eu sou diretora jurídica e de compliance e administradora do contrato de concessão da concessionária Rio Galeão. Obrigada. Aproveitando, Vivi, eu queria te dizer que quando você fala esses números aí, eu fico muito feliz, porque é muita oportunidade para a mulher. Olha que coisa louca, é muita oportunidade. E aqui, só aqui, sentado aqui, tem três mulheres que estão fazendo o curso de conselheiras, porque sabem da oportunidade, a Cintia, eu e a Rafaela, que a gente já sabe que dessa oportunidade que ou vai por meta ou vai por cota, mas a gente vai entrar nos conselhos das grandes empresas, entendeu? E queria agradecer a presença aqui da minha amiga e secretária da Mulher do Estado do Rio de Janeiro que está aqui prestigiando aqui o nosso evento. Muito obrigada. Obrigada. Continuando aqui, agora a gente vai apimentar que você chegou um pouco depois. Ela, foi muitos anos da Playboy, a Cintia que vai falar aqui agora, em um mundo altamente masculino, a gente teve de rede a Cintia. Então, como a diversidade de gênero impactou positivamente a inovação em seu setor? Pois é, se a gente olhar a linha do tempo, a gente percebe que o conteúdo adulto vem evoluindo nessa linha do tempo. E essa evolução, ela está muito relacionada à mudança de comportamento da sociedade, das pessoas, esse empoderamento feminino e, obviamente, também com a proliferia proliferação de todos os dispositivos que passaram a existir, todos os devices. De novo, olhando essa linha do tempo, quando começaram as exibições dos conteúdos adultos, a gente começou lá na tela de cinema, depois veio o VHS, depois o DVD, depois a TV por assinatura, depois a massificação da internet. E aí, hoje, existem inúmeras formas de se consumir conteúdo adulto. Agora, uma coisa muito importante é a gente lembrar que, infelizmente, nem todas elas estão associadas à legalidade, a um conteúdo de qualidade, a um conteúdo profissional. E a Playboy do Brasil, ela estava sempre, obviamente, com 100% de todo o acervo, de todo o conteúdo, 100% legal, 100% profissional, com uma indústria que todas as pessoas foram remuneradas, deram consentimento para tal, e isso é muito importante. Agora, como inovar num mercado e num produto que muitas pessoas acham que é commodity como no seu mercado? Porque a gente escutava muito isso, ah, mas é tudo variação do mesmo tema, como é que você faz para fazer diferente? E aí, nesse aspecto, eu acho que é um bom exemplo foi o olhar feminino para essa indústria, para esse conteúdo de falar, tá bom, é um conteúdo de entretenimento, nasceu para ser um conteúdo de entretenimento, não se propunha a ser um conteúdo de educação sexual, mas por que não fazer um conteúdo com histórias mais críveis, mais reais, mais cotidianas, por que não fazer também algumas opções mais light, por que não fazer conteúdos que gerem, sim, algum tipo de educação para essa geração toda aí que, infelizmente, foi deseducada por esse tipo de conteúdo. Então, o olhar feminino, porque eu era a liderança, mas eu estava rodeada de muitas mulheres, a maior parte da equipe eram mulheres, então, a gente passou a trazer esse olhar para o conteúdo, como eu falei, acho que isso fez muita diferença, essa sensibilidade de questionar o status quo, e não é porque é uma indústria antiga que a gente não pode trazer esse novo olhar. Sem desconsiderar, homens, sem desconsiderar, é claro que as preferências masculinas, eu acho que ter um portfólio completo que atenda a todos. Então, acho que foi por esse caminho. Está ótimo. Rafa, como você vê a interseção entre liderança feminina e inovação nas organizações? Pergunta super interessante. dentro do mundo corporativo, a discussão do tema da mulher, não só da mulher, mas do feminino, de uma forma mais ampla até, ganhou muita força em função, sim, das preocupações da agenda ISG, das propostas de meta, desde o pacto global com o ODS-5 até metas específicas setoriais, como o exemplo que você trouxe daí. Então, o tema ganhou essa discussão muito forte. Mas o que eu acho mais interessante é que, conforme a gente foi vendo o aumento da presença feminina dentro desse ambiente, ocupando espaços onde, tradicionalmente, a gente não via e até hoje ainda, o caminho ainda é bem longo porque, infelizmente, a gente participa. Nós que estamos aqui, fazemos parte desses percentuais das minorias, minorias das mulheres que já estão ocupando essas cadeiras. E não é raro que nós nos enxergamos num lugar onde nós somos a única mulher da mesa ou a única mulher do painel. Então, isso ainda acontece, o que mostra para a gente que o caminho ainda é longo, o desafio ainda é grande. Mas a gente pode perceber que onde já tem presença de mulheres, existem pesquisas que demonstram isso, o ganho de produtividade é algo que já é visível, medido em números, em resultados. E, especialmente, eu achei curioso, eu vi recentemente uma pesquisa agora desse ano de 2023 que mostrava que, especialmente na parte de pesquisa e desenvolvimento, a gente vê o percentual de incremento de resultado é ainda maior. Então, na minha visão, isso é um resultado direto de algo que a academia já explora há bastante tempo, que é pessoas diferentes exploram possibilidades diferentes, exploram olhares diferentes e, mais hipóteses, você acaba conseguindo construir melhores soluções e soluções diferentes daquelas que costumeiramente eram apresentadas. o processo de design é basicamente isso, você partir do problema, desconstruir o problema, explorar uma série de alternativas para depois você voltar a concentrar, que é a metodologia do diamante. Então, se você tem mais pessoas com ideias diferentes, com background diferentes, com um perfil emocional, a resposta da pressão do desafio da sala de crise diferentes, você vai, com certeza, ter mais ideias do que você teria se aquelas pessoas naquela sala fossem todas parecidas. Então, para mim, depois que a gente vê as pesquisas, depois que a gente vê isso acontecendo, a gente já tem, vamos dizer, uma geração onde temos mais mulheres no mundo corporativo, parece que é meio óbvio, mas não foi óbvio por muito tempo. Então, eu acredito muito nisso, acredito que, de verdade, não à toa, hoje, a gente brinca nos meus times, na festa de final do ano do ano passado, foi uma festa que a proposta foi ser futurista, então, foi gente vestida de tudo quanto é jeito e tal, e aí, os rapazes dos meus times, eles foram todos vestidos igual com uma placa de cotistas, uma provocação, mas, assim, realmente, a maior parte da liderança dos meus times, das minhas diretorias são mulheres, mas eu não acho que isso é algo que é proposital e também não é à toa, porque eu sou responsável, eu falei que eu era diretora da Serela, mas eu não falei de quais áreas, eu sou responsável pelo jurídico, compliance e também sustentabilidade, e são áreas que precisam, necessariamente, permear e criar pontes com todas as áreas da empresa, nenhuma dessas áreas você faz nada sozinho, e a mulher, ela tem o maternar, o cuidar, a gente tem qualidades intrínsecas ao feminino que acabam fazendo com que a mulher tenha mais conforto em explorar a vulnerabilidade, então, chora, mostra que está chateada, mostra que não sabe, eu acho que assim, você poder no ambiente corporativo falar que você não sabe alguma coisa, eu acho que isso é um luxo, o luxo do luxo, e a mulher, muitas vezes, se permite isso, e aí, nessa exploração da vulnerabilidade, ela acaba conseguindo construir de uma forma mais colaborativa e menos competitiva, o que as minhas áreas exigem, e eu acho que, na verdade, o mundo está cada vez, esse mundo complexo que a gente vive, ele vai exigir cada vez mais soluções colaborativas, e a diversidade, com certeza, vai ajudar bastante nisso. Obrigada, Rafa. Kátia, como você promove uma cultura empresarial que incentiva a inovação em suas organizações e equipes? eu estou muito alinhada com o que a Rafaela colocou, ou seja, a mulher, ela tem um perfil do cuidar, essa questão da sociedade, da gente estar assim, da boneca, é cuidar, então, ela tem o cuidar, e dentro da nossa atividade, mudou muito o foco no cliente, como a gente vê o cliente, porque passou a deixar de ser o processo, pelo processo, mas o processo para o cliente, então, a mulher, ela tem o seguinte, mas, nossa, ela está dois dias sem gás, como é que essa mulher está vivendo, com essa família, com esse filho, com essa, teve essa preocupação, o cuidado com a pessoa, então, o que está acontecendo, qual é a nossa dificuldade, qual é o nosso problema, como é que a gente resolve o dele, e depois a gente olha para dentro, vamos lá, resolve, vai lá e resolve, o que você tem que fazer, eu não sei, você vai resolver, então, um pouco nesse sentido do colocar a necessidade do outro, vou resolver, e não deixar que, ah, não, mas é que entrou no looping e ficou no looping da empresa, porque toda empresa tem um looping, não adianta, porque você tem que processar, nós temos mais de um milhão de clientes, então, como é que você trata individual cada cliente? É muito difícil, as empresas têm processos, e esses processos, eles têm que ser seguidos, todos os protocolos são para que, garanta que, esse processo seja seguido, só que você esquece que no final desse processo, tem uma família, tem pessoas, tem, e a mulher dá esse foco, quando entra em contato o cliente, ele vai dizer, opa, peraí, são pessoas, ok, o processo está tudo maravilhoso, bem, porque é isso que dizem, e qual o problema? Não, não tem problema nenhum, seguimos todos os protocolos, ah, ótimo, só que o cliente está sem gás, o cliente está reclamando, e esse foco mudou, opa, peraí, vamos, o nosso protocolo está muito bom para a gente, mas e para o outro? Então, esse cuidado, essa percepção, então, isso fez o quê? Mudar, inovar, buscar soluções, que estejam mais adequadas para o dia a dia, e a gente fala, gente, a mulher tem um monte de coisa para fazer, ela vai trabalhar de manhã, você não pode ter qualquer horário, olha só, a segurança, começa a mandar imagem da pessoa que vai, começa a se preocupar com o outro lado, se colocando, você se coloca, eu sou cliente também, eu também consumo esse produto, então, como é que eu quero esse produto? Então, esse questionamento, a gente percebe que as mulheres fazem muito mais nas áreas do que a mulher, apesar de que o líder hoje da área de serviço da cliente é um homem, mas, assim, ele tem, ele é questionado dentro de um comitê para que ele tenha esse pensamento, então, assim, não é a pessoa, é a coletividade, é o grupo que faz com que a empresa se transforme, a empresa mude o foco e a forma de ver, então, hoje, a gente, eles mesmos falam, ou seja, a preocupação de todas as áreas, a gente está muito mais na pessoa, a gente faz muita coisa digital, faz, mas não esquece de quem está do outro lado, quem está operando o digital, os funcionários, toda a cadeia de valor, e a gente tem, hoje, a gente um pouco diferente, a gente alcançou um volume, a gente tem 40% das mulheres impostos de liderança dentro da empresa, a gente já está em números, bem, a gente teve, até pouco tempo, a gente era um terço do conselho de administração, nós, eu sou também conselheira das empresas que eu sou diretora-presidente, e, assim, era um terço do comitê, estava crescendo, não é fácil, assim, você encontrar profissionais com esse perfil técnico, mas é fácil você encontrar pessoas que, 70% da atividade que a gente faz, porque a atividade técnica é o corpo, mas você tem atenção ao cliente, você tem área comercial, você tem atividades que não são puramente técnicas, e por que que, numa área que você tem 90% de mulheres, o gerente é homem? Por que que, nas áreas, por que que a gente encontra isso? E eu questiono os outros países, o pessoal chega, mas, Kátia, como é que você consegue 70%? A gente tem, o grupo Nátus não está só no Brasil, está no Chile, está na Argentina, Espanha, Panamá, México, e outros países, e eles falam, Kátia, como é que você tem tantas mulheres? Aí eu falo, mas por que que você não tem tantas mulheres? Eu mudo a pergunta, mas por que você não tem? Não, porque é difícil, eu falei, é, mas vem cá, eu estou comercial, quantas mulheres você tem no comercial? Ah, 80% de mulheres, e por que que o teu diretor não é mulher? E na tua área de serviço a cliente, por que que o teu diretor não é mulher? Então, eu questiono, ou seja, há um motivo para você não ter escolhido, será que o teu motivo é realmente a meritocracia? Ou é porque para você é melhor? ter o que vai assistir jogo de futebol com você? Eu assisto, eu adoro jogo de futebol, mas é melhor ter aquela pessoa que você vai sair para almoçar e vai estar cômodo, que você vai poder falar suas brincadeiras, contar suas piadas, falar da forma que você quiser e você está cômodo, mas na empresa é para estar cômodo ou é para a gente questionar e estar inclusivo e estar coerente com a sociedade? A gente tem que buscar equipe. Eu quero estar com a minha equipe cômoda ou eu quero estar com uma equipe com uma empresa que está crescendo, que está socialmente responsável e que está atendendo ao fim que a empresa se propõe? E não ao meu fim, por eu ser diretora e presidente e ter esse direito. É isso. Viviane, sabemos que a indústria da aviação civil é muito inovadora. poderia compartilhar conosco algumas iniciativas de inovação do Rio Galeão? Claro. Bom, a sustentabilidade da própria indústria depende de inovação. A aviação civil, por exemplo, ela é uma das indústrias mais poluidoras e que tem mais impacto no meio ambiente. Então, hoje em dia, isso daí é pauta acho que para todo mundo. no Galeão, aí trazendo para, saindo um pouco dessa pauta internamente, a gente tem alguns projetos que eu tenho bastante orgulho e que são liderados por mulheres. Então, o primeiro deles é a de cunho tecnológico, a gente chama de Galeon, é uma plataforma digital onde você, passageiro, visitante, consegue de forma remota, antecipada, ou até mesmo dentro do próprio aeroporto, já em viagem, fazer reserva de sala VIP, fazer um delivery, que é tipo um iFood dentro do terminal, você pede comida e você recebe a comida no Gate, tem reserva, como se fala, táxi, vários serviços relacionados àquele ambiente ali da viagem e do terminal, você já faz antecipadamente através desse aplicativo. Um outro projeto que, quando a gente fala em inovação, é interessante que a gente sempre pensa em tecnologia, inovação não necessariamente tem tecnologia envolvida, às vezes, inovação é uma forma de você fazer algo acontecer que seja fluido o suficiente e útil o suficiente para aquilo dar certo, com métricas e etc. Esse do Galeon é uma gerente, gerente comercial, uma das gerentes comerciais, o que eu vou falar agora é a gerente de safety, ela tem uma característica muito interessante no Galeon, porque, na verdade, ela está no Galeon antes da concessionária existir, ela tem 30 anos de casa, ela foi a primeira fiscal de pátio, mulher, quando ela entrou eram 11 homens e só ela, hoje em dia, desde 2017, se eu não me engano, ela é gerente de safety e é uma pessoa que conhece profundamente esse ambiente de segurança aeroportuária, a gente estava até falando mais cedo de bird strike, que é quando os pássaros ou objetos entram em turbina de avião, isso é uma das maiores preocupações que a gente tem dentro do aeroporto, todos os aeroportos têm, a gente em especial, por estarmos numa ilha, e a Estela, que é essa gerente, ela fez um projeto, construiu um projeto junto com a comunidade todo do aeroporto para a prevenção de incidentes e acidentes no âmbito do sítio aeroportuário. Isso, ela teve uma redução de incidentes nos últimos anos, desde que ela atingiu, desde que ela assumiu, desculpe, de 56%. Então, é algo realmente muito relevante. Um outro projeto é o projeto de... o programa de gestão de resíduos sólidos, também, desde que o Galeão assumiu em 2014, a gerência de sustentabilidade é liderada por uma mulher, ela é muito preocupada também com esse tema de reciclagem a aeroportos verdes, como a gente fala hoje em dia, e, hoje, 70% dos resíduos sólidos do Galeão são reciclados. Esse resíduo, eu até anotei, porque ele... só essa redução desse impacto das atividades do aeroporto no entorno com esse programa, evitaram a emissão de 55 mil toneladas de CO2 na atmosfera. E é muito interessante esse programa, porque é algo que envolve todo o aeroporto, é a história da lixeira colorida até a forma que você recolhe esse lixo. e não... e uma outra pessoa que também é da equipe, a gente tem a única mulher que é gerente de operações de aeródromo, ela é gerente desde 2022, a Beatriz, ela lidera uma equipe de 70 pessoas aproximadamente, 80% homens. e eu estou falando dela, não é nenhum, ela não tem nada de inovador, mas é porque ela tinha uma meta muito clara que ela queria fazer mais uma mulher fiscal de pátio, porque é sempre afastado esse tipo de atividade do feminino, o fiscal de pátio, até o operador de empilhadeira dentro do Teca, e ela ficava nessa proposta que ela tinha que trazer uma mulher para ser fiscal de pátio, mês passado ela conseguiu trazer uma mulher e é uma das poucas, não é a única, ela em outros aeroportos também tem, mas é um ambiente também muito masculinizado e ela teve sucesso nisso. E a gente está muito feliz, obviamente. Legal. Queria agradecer aqui a presença do presidente da CRJ, ao nosso presidente José Vilar, compondo aqui nesse time de mulheres aqui, presidente, para poder palestrar para todos aqui hoje. E continuando, vamos agora na Cíntia. Sabemos que as práticas ISD e a diversidade podem contribuir para uma melhor reputação das empresas. Como você vê essa reputação impactando a atração de investidores e parceiros de negócios? Existem casos em que a ênfase em ISD e, em especial, a diversidade resultou em novas oportunidades de negócios? Vivi, assim, a gente já comentou aqui, essa pauta de ISG, Michelle, e todos, é uma pauta que tem que estar, tem que estar na discussão. e eu já atuei em outros mercados, já trabalhei em banco, em telecom, não sou uma pessoa especialista em conteúdo, embora estivesse muitos anos nessa posição, mas sou economista por formação e, no final, o que eu quero dizer, assim, nós estamos trabalhando em prol de um negócio, né? A gente está ali gerindo um negócio e não só para gerar valor para o acionista, mas para gerar valor para todos, para os clientes, para os fornecedores, para a sociedade como um todo. No caso da Playboy do Brasil, uma das coisas que a gente olhou dentro dessa pauta do ISG foi ter, como eu já tinha comentado aqui, um olhar mais atento para toda a cadeia produtiva, né? Então, quando eu estive lá, uma das coisas que eu fiz foi rever todos os nossos contratos e todas as nossas parcerias e passar a ser muito mais criterioso e mais exigente, como, por exemplo, todos os filmes tinham que ter obrigatoriamente o uso de preservativo, todo o elenco tinha que obrigatoriamente fazer exames de doença sexualmente transmissível, a gente promoveu um ciclo gratuito de palestras para falar sobre saúde e convidou todo o mercado, convidamos o doutor Drauzio Varela para fazer uma palestra e abrir essa conversa. Então, é assim, só dando alguns exemplos do que a gente fez para promover dentro desse guarda-chuva do ISG um dos pedaços que é esse cuidado com toda essa cadeia. Como eu já tinha comentado, infelizmente, a gente não consegue se responsabilizar pela indústria toda, mas se cada um olhar para o seu pedaço da sua cadeia, eu acho que a gente gera exemplo. Lá no caso da Playboy, infelizmente, não gerou novos negócios, não trouxe investimentos, mas eu acho que não tem a ver com a pauta do ISG, tem a ver com a questão da natureza da empresa, com a natureza do conteúdo, que infelizmente, obviamente, um tema mais delicado, mais sensível, mais controverso, talvez não seja fácil você atrair investidores, associar marcas, ter patrocínio, ter publicidade, por exemplo, mas eu acho que tem que começar, a empresa tem que começar a atuar usando as boas práticas de mercado, como exemplo, em algum momento esse retorno vem. A gente tem que provocar, tem que provocar. Rafaela, na sua experiência, como você percebe que a inovação está conectada com a agenda de desenvolvimento sustentável? Eu acho que a inovação, eu de verdade acredito que a inovação ela é o motor da sustentabilidade. Eu acho que todos os exemplos que foram falados aqui anteriormente, se a gente parar para pensar, foi necessário uma inovação para que fosse alterado aquele patamar, para que o resultado colhido fosse diferente. É porque, geralmente, as pessoas associam a inovação a coisas que piscam. mas a inovação social ela é uma inovação às vezes até mais complexa do que a puramente tecnológica. Porque, como dizia o Steve Jobs, ele não se preocupava em ouvir o que o cliente queria, porque na cabeça dele, a questão da tecnologia, ele é que sabia mais o que o cliente precisava à frente do que o próprio cliente, o próprio usuário. Quando você fala de inovação social, você não consegue fazer isso, porque você precisa de fato construir o ambiente e os rituais para que as pessoas se transformem. Então, sem dúvida, a sustentabilidade está super conectada com a estratégia de inovação e desenvolvimento empresarial. A Cirela é uma empresa de uma indústria que é uma indústria que tem muita inovação, apesar de ser reconhecida como uma indústria ainda muito artesanal, a construção civil no Brasil. Mas, o negócio da incorporação imobiliária, uma companhia como a Cirela, o negócio é muito mais amplo do que somente a operação de construção civil, que é aquilo que a gente vê se materializando como um edifício. Mas, para chegar até ali, existem muitas outras atividades de negócios nessa plataforma. e a Cirela é uma empresa de 60 anos, não temos 160 anos, mas com 60 anos, numa indústria que isso é muito raro, porque é um ciclo de negócio longo num mercado com uma economia muito cíclica. Então, infelizmente, a gente viu grandes empresas que eram grandes empresas, bem geridas e que não conseguiram sobreviver a esses ciclos econômicos porque o ciclo do negócio era muito longo. E eu acredito que a gente chegou aos 60 anos muito por conta dessa característica de estar sempre inovando. Então, o Sr. Eli Horne sempre teve esse perfil de ousadia empresarial. A Cirela foi uma das primeiras empresas a criar a house própria, a criar o canal de venda dentro do próprio do próprio grupo. Mais recentemente, a gente criou a Cashme, que é a nossa fintech, um braço financeiro dentro da companhia. A gente tem uma área de inovação e transformação digital que é liderada por uma mulher. A gerente de inovação da companhia, ela é uma mulher, a Dani. E um dos desafios dela é buscar dentro de um processo de open innovation, que é quando você busca dentro do ambiente de startups e outras empresas soluções que se encaixem dentro dos seus desafios. Ou a transformação digital dentro da própria companhia. Muito foco em experiência do cliente, ganho de eficiência operacional, melhoria da ecoeficiência dos próprios prédios, que é uma agenda que internacionalmente é conhecida como green buildings, porque no Brasil não é assim, porque a nossa matriz energética é uma matriz energética limpa. Mas, no mundo, os edifícios, eles são responsáveis por 30% das emissões. Então, essa agenda de ganho de ecoeficiência nos prédios é super relevante na agenda internacional. E, não à toa, a gente já, olhando para isso, a gente, no ano passado, foi reconhecido como empreendedor aqua, porque todos os nossos projetos e as nossas edificações, elas têm essas diretrizes e características de ecoeficiência. E aí, tem outros desafios, porque a gente precisa ter o desafio da cultura e da educação, porque não adianta você entregar um edifício que tem eficiência energética e eficiência de gestão de resíduos se as pessoas não usarem esses sistemas da forma como deveriam. Então, eu vejo, sim, que os resultados expressivos no nosso relatório de sustentabilidade divulgado esse ano, a gente apresentou números expressivos, uma receita de 5,4 bilhões, um lucro de mais de 800 milhões de reais, e eu acho que isso não é em vão. Isso é fruto dessa dedicação e investimento em inovação, lançamento de prédios icônicos, produtos diferenciados. Isso tem a ver com a agenda de inovação, sem dúvida. Aproveitando nesse gancho da inovação, quando a gente fala que nem sempre é tecnológica, é digital, a gente viveu isso na pandemia, o cartório, o 15º, viveu isso na pandemia, quando tudo se fechou e a gente não pôde fechar, porque a gente é um serviço essencial, e aí eu estava em casa e falei, peraí, por que eu não vou atender as pessoas? Por que eu não posso ser um McDonald's? Eu até estou fazendo uma propaganda aqui. Enfim, por que eu não vou ser um McDonald's? Eu tenho espaço, eu vou fazer um drive-thru e eu vou atender todo mundo. Enfim, isso rendeu reportagem na Alemanha, a gente foi premiada em diversos locais e até hoje a gente tem um drive-thru na Barra da Tijuca para atender. Quem não quer sair do carro, não pode, tem as suas dificuldades. Então, nem sempre ela é digital, ela pode ser física, mas você tem sempre que estar inovando. Kátia, muitas empresas estão agora vinculando incentivos e compensações dos executivos à consecução de metas de diversidade e inclusão. Como essa abordagem tem impactado o desempenho financeiro e a motivação dos líderes em suas organizações? Hoje, dentro de uma pauta SG, na realidade, os benefícios são sempre, ou seja, as metas operacionais e financeiras dos executivos, estão relacionadas a SG. E, muitas vezes, quando a gente vai falar de SG, a gente está falando muito das cotas femininas, da inclusão, da diversidade. E isso existe, eu brinco até que a gente bate meta do grupo, porque o Brasil ajuda o grupo como um todo, mas a gente tem que ter algo sustentável. Então, isso é, o que eu acho que é o mais importante é que hoje a gente está contando, hoje, mas a gente não está vendo se esse hoje vai ser sustentável. Então, a preocupação que eu tenho é com a formação, aquilo que eu comentei, como está entrando isso na educação, como está entrando nas escolas, como estão, então, a nova geração está sendo formada para que possa, amanhã, a gente ter a oportunidade de estar continuando com essas metas sustentáveis, porque hoje, você vê muita gente indo para YouTube, para coisas mais software, e a gente, as atividades mais difíceis, mais duras de educação, as pessoas, eles têm, eu vejo até pelos meus filhos, é difícil você ir orientando para um caminho de estudo, 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 porque vale, então, então, é, e como essas gerações, elas vão fazer? então, eu digo que é sempre um projeto, é como uma construção, você tem um planejamento, você tem uma execução, e a velocidade de execução vai ser quantos funcionários você pota lá para realizar aquela execução, então, hoje, eu digo, a gente pode alcançar a meta que a gente quiser, a sustentabilidade que a gente quiser, o que a gente precisa, a gente precisa definir, bom, se hoje eu vou contratar o futuro, eu já tenho que estar colocando as metas das pessoas que vão entrar, então, hoje, quando eu vou contratar, se eu quero uma empresa 50-50, eu tenho que contratar o que? 50-50, eu não posso contratar diferente, porque senão, amanhã, eu não vou ter isso, 50-50, então, eu posso contratar aqui no meio, isso, mas a minha entrada já tem que estar o que eu quero, a minha empresa que eu quero para o futuro, então, eu também não posso contratar 80-20, porque senão, eu vou ter uma empresa 80-20, então, 80 mulheres, eu quero muitas mulheres, agora eu contrato 80, não pode, você tem que ir dentro de um processo de integração, você pode fazer um projeto no meio, ou seja, no que você já está, então, hoje, quando eu já estou, eu vou priorizar uma promoção, ela vai ter mais mulheres, ou seja, eu vou estar, esse e esse posto vão ser para mulheres, isso eu posso, porque eu quero ter uma liderança, hoje a gente tem 40%, porque foi um processo, vindo, a gente ter 40% de liderança feminina, porque é um processo da empresa, hoje a gente tem 70% do comitê de direção feminina, porque foi um processo da empresa, então, o que permitiu, não foi a Kátia, foi a empresa, o passado da empresa, querendo isso, que chegou a situação que a gente está hoje, mas a situação tem que ser sustentável, a gente não pode dizer, cheguei, porque vai voltar a uma situação social, e quanto a empresa, é o que a gente fala, a diversidade, ela traz qualidade nas decisões, porque você tem histórias de vidas diferentes, então, você tem que ver, porque o pior é aquilo, é o que eu comentei, você tem que ter um comitê diverso de você, porque senão, vai ser todo mundo balançando a cabeça, dizendo, ok, é a mesma decisão, todo mundo apoiando a sua decisão, e eu quero dizer a gente que diga, não, Kátia, você tem que ter um caminho errado, ou isso aqui não vai dar certo, e você toma uma decisão mais tranquila, você fica mais sabendo que quando chegou um consenso de pessoas diversas chegando a uma decisão, você vai, a sua decisão é mais acertada, porque tem menos chance de errar, sempre tem, dizer que a gente não vai errar, impossível, mas é humano, mas a gente vai ter menos chance, e é isso que a gente tem que buscar, essa diversidade, essa mudança de conceito, e isso traz para o resultado da companhia, um resultado positivo, nossa atividade é uma atividade regulada, então, quando a gente, a gente tem uma característica de negócio um pouco diferente de outras atividades que são livres, mas o que a gente vê é a satisfação dos nossos clientes, o número de prêmios que a empresa ganha, a satisfação dos nossos funcionários dentro da empresa, de gostar de trabalhar, das pessoas, nós temos para ter ideia, 15 anos de idade média das pessoas dentro da empresa, é uma empresa que as pessoas gostam de aplicar, é uma empresa que é familiarmente responsável, a gente tem diversas certificações no sentido, então, esse é o resultado que faz com que a empresa tenha resultados sustentáveis e possa estar produzindo para a sociedade do Rio de Janeiro um serviço que seja adequado e reconhecido pelo cidadão fluminense hoje como uma empresa que presta um serviço de qualidade e uma das melhores concessionárias do Estado. Obrigada. Viviane, quais são as estratégias e políticas implementadas pelo Aeroporto Galeão para garantir que as comunidades do entorno sejam incluídas e beneficiadas pelos fluxos de receita e oportunidades de empregos gerados pelas operações do aeroporto? Claro. Bom, a concessionária, ela tem consciência da importância dela não só para o entorno, mas também para a economia do Estado como um todo. Não é à toa que a gente até fala muito como o Galeão sendo um motor da economia como um dos motores da economia do Rio de Janeiro. A gente não tem dúvida que esse equipamento ele é fundamental não só na geração de empregos, mas também para toda a cadeia logística do nosso Estado. Só para a gente falando aqui de entorno, para vocês terem uma ideia, hoje, vamos colocar números pré-pandemia, até para ter aí uma noção desse impacto. Pré-pandemia, os números de pessoas que trabalhavam dentro do sítio aeroportuário, que não necessariamente são pessoas, funcionários da concessionária Aeroporto Rio de Janeiro, mas das empresas que ali também trabalham, a gente tinha um número em torno de 15 mil, mais ou menos, funcionários. Aí a gente fala de credenciamento, que é o crachá que é necessário para você transitar dentro do sítio aeroportuário. Pós-pandemia, esse número chegou a 5 mil. E o que é mais impressionante nesse número é que quando também a gente vai a fundo nesse número, porque a gente brinca, que a gente sabe não só o CPF, mas a gente sabe o CEP de todo mundo, a maior parte desses credenciados são do entorno. Então, o impacto desse ativo na empregabilidade da comunidade da ilha, maré, tudo mais, é muito grande. Então, a gente realmente é muito preocupado com isso. E como é que a gente coloca o nosso ativo, a nossa concessão a favor dessas pessoas? Eu queria citar dois projetos, um deles eu já citei, que é o programa de gestão de resíduos sólidos, porque não só esse programa ele faz a reciclagem, como eu disse, de 70% dos resíduos do aeroporto, mas também esses resíduos, eles se transformam em renda para algumas famílias, porque, através da compostagem, através de alguns plantios sustentáveis dentro da própria área das comunidades ali do sítio, essas famílias plantam, elas vendem, gerando algum tipo de renda para eles. E o outro projeto, que também é bem interessante, a gente chama Conexão Escola, ele também, ele é voltado para crianças, quatro comunidades também ali do nosso entorno são impactadas por esse projeto, esse projeto ele visa educar crianças do impacto do aeroporto, não só na vida delas, mas da importância dessa convivência saudável na pipa, no balão, a gente está falando disso, do cachorro solto, são coisas que, às vezes, a gente pensa que são bobeiras, mas não, através da educação que a gente muda e traz também essas famílias e essas pessoas para perto do aeroporto. Então, esses são os dois projetos que eu queria ressaltar como de maior impacto social do Galeão. Está ótimo. Queria agradecer a vocês quatro. A gente tinha uma pergunta final para as quatro mulheres executivas que estão aqui, mas já fui puxada a minha orelha. Então, eu acho que a gente poderia, a gente é mulher, então a gente desenvolve bastante. Então, eu queria deixar aqui com vocês, que vocês possam, vocês quatro, também eu vou dizer aqui uma frase, que a gente possa dizer para as empreendedoras, os empreendedores em geral, o que a gente pode fazer, agregar de valor pela experiência que a gente já passou para todas essas pessoas. Eu vou dizer por mim, eu comecei a empreender desde muito nova, mas o meu maior empreendimento de vida chama-se Julieta. Quando a gente se torna mãe, a gente empreende todos os dias da vida. Fora a gente ter que ser executiva, a gente não sabe, um dia que a gente acorda e a criança com febre, você tem que ir para uma reunião, você tem que fazer alguma coisa e deixa com babá. Então, aquilo ali é o meu empreender. Então, eu queria que cada uma aqui de vocês pudessem deixar uma mensagem para todo mundo que está aqui, que está ouvindo. Começa por você, Cíntia. Vamos lá. Começa. Desculpa, Cíntia. Vai, Cíntia. Bem, além de empreender como você, como mãe também, que também tenho dois, já de 2021, mas eu queria comentar sobre o intraempreendedorismo, porque o empreender, além de empreender quem é dono de negócio, nós que somos executivas e trabalhamos para outras empresas, também estamos empreendendo dentro da empresa e dando a nossa contribuição. Então, vamos ampliar esse olhar. É muito importante essa questão da diversidade, como todas nós já falamos aqui, Cátia acabou de comentar bastante sobre esse ponto, da gente não deixar pontos cegos na empresa, porque a diversidade traz, sobretudo nas lideranças, mas em todas as camadas, ajuda e contribui na discussão para o futuro das empresas. Vamos passar para a Vivi, que eu vou para o lado de lá. Bom, eu, na verdade, eu também sou empreendedora diária, tenho dois filhos, mas eu acho que, fazendo só um resumo rápido aqui, de tudo que a gente conversou, a provocação que eu saio hoje é da importância, quando a gente fala de lideranças e liderança feminina, eu acho que a gente está falando de pessoas, acaba que nós estamos falando de pessoas, mas a gente está falando de pessoas e ambientes. Então, eu acho que, como líder, nós temos que ter sempre em mente a questão da diversidade, porque, se a gente não estiver disposto a divergir, a ter um embate, a discussão saudável com respeito, num ambiente, obviamente, de respeito, conforto e de confiança, porque, sem confiança, também, a gente não consegue nem divergir, a gente não inova, a gente não empreende, a gente não tem novas ideias, a gente não constrói absolutamente nada. Então, mais uma vez, essa pauta que a gente está falando hoje de liderança, diversidade, inclusão, ela é importantíssima, não só para a inovação, mas para empreender também. Obrigada. Eu queria até um pouquinho mais além, se a gente não tem a diversidade, a gente emburrece. Eu acho que é bem por aí. Vamos lá, Rafaela? Aproveitar para agradecer também mais uma vez a oportunidade, foi super rico, saio daqui cheia de provocações e insights, é sempre bom, quando a gente se propõe a contribuir com algum debate, a gente acaba sempre aprendendo mais do que a gente é capaz de ensinar ou entregar para os demais. Então, agradeço essa oportunidade. E acho que, como provocação que fica, eu acho importante destacar o papel da mulher, que a mulher está ganhando esse espaço, não só no mercado de trabalho e no mundo corporativo, mas também no ambiente de tomada de decisão como cliente. Então, aqui como provocação para empresários, para empreendedores e para executivos também, eu acho que a gente vê uma grande oportunidade na diversidade, não só de melhorar seus resultados, melhorar a sua inovação, sua capacidade de ter ideias diferentes, mas também você, quando você aumenta a diversidade, você passa a ter a capacidade de ter dentro do seu time pessoas que pensam como aquelas pessoas que vão tomar a decisão de consumir ou não o seu produto, de contratar ou não o seu serviço. E aí você ganha capacidade de reporte com esse cliente. No nosso caso, na construção civil, a mulher sempre teve um papel importante na escolha da casa, da família. Mas, nos últimos anos, a mulher ganhou um espaço muito relevante também como investidora. Então, não é só mais a mãe de família, a esposa que está tendo um papel decisivo na escolha da unidade residencial, mas unidades para investimento, copropriedades, multipropriedades, fundos imobiliários e imóveis comerciais. Hoje, a gente vê cada dia mais a mulher tendo um espaço importante nessa tomada de decisão. E se eu não tenho um olhar para esse cliente dentro da minha equipe, com certeza eu perco competitividade. E eu acho que isso vale para todas as indústrias, e todos os tipos de serviço. Então, fica aí essa provocação. Kátia. Bom, eu digo, a minha provocação é, seja o que você é, não tente se quadrar a um modelo que às vezes as empresas querem que você seja. Então, seja mulher, porque senão a diversidade não vai ocorrer. Você vai ser mais um igual aos outros. Então, seja o que você é, se tiver que chorar, chore, se tiver que riria, se tiver que levar as dificuldades com leveza, leve, não tente se enquadrar dentro de um modelo mental que as pessoas esperam que você seja. Porque só assim que a gente vai conseguir é efetivamente a diversidade. Queria, então, mais uma vez agradecer a todos vocês e a todas vocês. Muito obrigada. Você quer falar alguma coisa? Ter o presidente aqui com a gente, não? Só agradecer mais uma vez, Michele, a vocês, todas que estão aqui, a gentileza de estarem compartilhando os seus tempos. Eu só vou deixar aqui uma... Não sou eu, não. É. Então, eu vou deixar uma provocaçãozinha, então, para vocês aqui, rápida. Quando eu era menino, eu sempre gostei muito de futebol, sabe, Michele? Muito. E eu ia sair para jogar futebol e a minha mãe, ela falava assim, ó, você tem que tomar conta, levar a meia, levar o chapéuzinho, levar um guarda-chuva se chover, levar um camiseta de não sei o quê. Os processos, era a minha mãe que orientava. Meu pai falava assim, você tem que fazer gol, cara, se quer quebrar a perna, quebra, mas faz o gol. E aí, na minha cabeça, ficou assim, mulher é processo, homem é resultado. Eu queria deixar essa provocação aqui com vocês, com a próxima encontro, do comissário de mulheres, a gente discutir se isso tem algum fundamento. Porque eu acho que se a gente conseguir encontrar um equilíbrio, não é que todo homem só pensa em resultado, não pensa em processo, ou só mulher só pensa em processo, não pensa em resultado. Não é isso que eu estou dizendo. Talvez, eu não sei, se isso, antropologicamente, tiver algum fundamento, seria muito bom a gente encontrar um equilíbrio de processo e resultado nas empresas, através da inclusão de mais mulheres nas tomadas de decisão. Eu vi ali a nossa Viviane falando das inovações incrementais, não tecnológicas, mas de melhoria de processos. É o que ela falou, que a moça que foi a primeira fiscal de aeroporto lá de Pátio, não sei o quê. Então, eu queria deixar aqui com você, Michele, esse desafio da gente discutir este tema específico para ver se o que minha mãe e meu pai me passavam tinha algum fundamento. Eu gostaria muito de ter essa resposta do Conselho das Mulheres. Muito obrigado, então, a todos vocês. Está vendo? Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.